Oi pessoal, estou aqui com Camila, tudo bem Camila? Tudo bem, oi gente, muito sim Estamos indo até a casa de Eliane, vamos ver como ficou a casa dela Os móveis já estão todos montados, minha gente, então Estou indo lá para conferir, mostrar a vocês como ficou a casa arrumada de Eliane A felicidade é muito grande, casa nova e móveis novos Pessoal, deixa aquele joinha nesse vídeo, comente, compartilhe Muito obrigada por assistir os vídeos do canal Ana Cristina Alves, vamos lá Camila? Vamos Oi pessoal, cheguei aqui na casa de Eliane e fiquei encantada A casa está mobiliada e muito bem organizada, parabéns Eliane Obrigada E como você se sente com essa casa desse jeito, já concluída, né? Maravilhada, muito feliz mesmo Gostou dos móveis? Gostei, muito, muito, muito Eu adorei, esse sofá está perfeito Está perfeito, tudo está perfeito Então deixa eu mostrar a vocês como está aqui a casa dela, tudo muito bonito Aqui é o sofá, né Eliane? É A cor cinza, gostei do sofá Muito bom Se fosse dois jogos não ia dar porque tem a mesa, né? A mesa A mesa combina com a cor do sofá, não é isso? Também Lá tem a cozinha aqui na frente, o armário Aqui o armário na cozinha, tem o fogão A geladeira Adorei essa geladeira Gostou, Eliane? Gostei Eu já descongerei a outra, estava lá para mandar para o seu menino Sim Eles passam a destantar e eles Eu pago para levar Se não, quando o menino tiver uma foguinha, ele leva lá Quando eu lavar ela Seu muito coisa rolar para ajeitar ainda E a Eliane estava com uma geladeira que não estava em boas condições de uso Mas ela fez uma doação para o seu Miguel com a geladeira antiga, né? Não vai servir mais para a Eliane, mas já tem alguém que vai utilizar essa geladeira Vai, vai ser muito bom A cama de Eliane Na loja eles tinham esquecido de colocar a cama Aí depois eu lembrei eles Aí eles mandaram, ficou em outra nota, né? Sim Muito bom, é muito bom mesmo É confortável, Eliane? Muito confortável, muito bom O guarda-roupa Eliane já tinha esse, em boas condições, né? Já Muito bom mesmo Aqui o quarto dos meninos Cada um com a cama nova Todas as camas iguais Aqui está um cheirinho de coisa nova, né Eliane? É, coisa nova A casa ficou perfeita Perfeita Aqui o quarto da filha O guarda-roupa A janelinha ali, ela colocou uma cortina Então no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto foi os móveis, vou mostrar a nota fiscal de tudo Quanto foi o material para a construção da cozinha, que vai ter uma cozinha mais velha, né? Vou mostrar a nota fiscal do material Jean, contratamos Jean, ele fez a instalação da eletricidade, já foi pago Ele já recebeu por isso Também Márcio fez o restante do que estava faltando E já contratamos com o Inho, que vai fazer a cozinha Então, já essa semana, a família de Eliane vai derrubar a casa antiga e vai ter essa puxadinha Que vai ser um estilo L, né? Para fazer a cozinha de Eliane Então, já está tudo planejado e logo, logo Mas o principal já aconteceu Já Que foi Eliane vir para cá Então Eliane, muito obrigada por permitir que eu filme mostrando tudo Nada, fica à vontade E você vai dizer alguma coisa ainda para quem mandou tudo isso? O que eu tenho só é agradecer Porque, não é assim, eu estava sempre falando assim A gente tem muita família, né? Sim Mas, nenhum me proporcionou o que essa pessoa me deu É Que é o meu bem-estar E a gente nem conhece Porque é um bem-estar para mim, para meus filhos, para mim Eu sou, eu sei a alegria que eu estou aqui É porque eu sou ruim de mim Mas, é só eu sei Porque a dificuldade que ia ser para eu terminar essa casa E, família eu tenho muita Bem de vida, mas ninguém nunca me deu Olha, vou te ajudar Uma força, né? Uma força para me ajudar Mas, essa pessoa nem é família E, só com o V ali E me propôs uma coisa dessa Eu não sei agradecer Na realidade, é, na realidade, essa senhora Eu agradecer muito, 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 muito Do coração mesmo Na realidade, o que ela fez, Eliane Ela tem feito, né? Assim, com o coração de mãe De mãe Eu sinto um coração de mãe muito grande Então, é algo assim, inexplicável Como é que no mundo existe uma pessoa De uma sensibilidade incrível Porque, não só a mim Mas, várias pessoas que ajudam o seu canal Ajudam a ter um bem-estar Porque, a dificuldade que eu estava naquela casa ali É muito grande Eu já imaginava Como ela tem cirurgia para fazer Como é que eu ia estar ali Passando para lá e para cá Principalmente o banheiro Para mim, ia ser muito difícil E agora não Agora eu estou Eliane não quis janela no quarto dela Não, eu me arrependi aqui já Você arrependeu Mas, se você quiser mandar abrir É uma boa ideia, né? É, mas, mais para a frente, né, Ana? Deixa eu ver como é que vai ficar Pronto, porque você não quis Eu achei estranho Porque Eliane não quis a janela Não quis Mas, você querendo É só mandar o banheiro abrir Então, eu quero mais uma vez Agradecer Enfim, a todos os doadores Que tem ajudado muito as pessoas Que eu vi aqui no canal Ana Cristina Alves E que tem mudado a vida de muitas pessoas Muito, muito Então, muito obrigada A minha Não estou totalmente Totalmente Para melhor, né? Para melhor Pedir muito a Deus Para eu conseguir mesmo A terminar E esse ano ainda Eu disse que eu voltei Pois Deus ouviu você, né? Eu vou conseguir Se Deus quiser Eu vou conseguir terminar a minha casa Foi difícil Foi dois Bem dizer, três anos Tentando sustentar os tijolos Tentando Fazendo Comprando Porquinha Para o porquinhaco lá Para pelo menos Conseguir terminar E até Que nem eu Estava dizendo Até o Último dia do Predeiro Terminar ela Deixar ela no ponto de cobrir Para mim Estava ótimo Mas depois Ia revendo Porcos Porcos Eu pedi muito a Deus Sim Muito, muito mesmo Porque eu já imaginava Eu fazer uma cirurgia E ficar ali Não tem condições Está muito apertado Mas agora Agora está show Maravilhoso Os móveis A nota deu valor De 8.189 reais A cama de casal 1.100 reais O material para a cozinha 2.000 reais E aqui eu quero agradecer De coração A todos vocês Que assistem os vídeos Do canal Gratidão A essa pessoa maravilhosa Que fez essa doação Para Eliane Que Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem todos com Deus E em Marcos 9.23 Diz E Jesus disse-lhe Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe